olá tudo bem então enfim vou fazer a minha blusa pra vocês tá e hoje eu vou fazer o contrário eu vou passar pra vocês primeiramente as informações tá é da blusa vou tirar as medidas e tudo mais então primeiramente tá vou falar sobre a linha essa linha aqui que eu ganhei da minha irmã tá e eu tinha falado que eu ia usar outra linha né mas como essa daqui sobrou o suficiente então vou estar usando a mesma tá bom então olha só ela tem 40 gramas 170 metros mas o mais importante pra vocês olharem é aqui é a agulha tá bom então é o número 4 de 2.5 milímetros tá e ela pode ser usada até o número 5 que é esta aqui que é de 3 milímetros tá bom mas eu não usei essa daqui não pra fazer a minha blusa eu usei agulha 2.5 milímetros tá bom essa daqui ok 2.5 é eu fiz né eu usei olha só uma duas três quatro cinco e seis seis novelinhos dessa daqui foram 240 gramas ok bom e foi certinho e como sobrou um pouquinho aquele pouquinho que sobrou eu vou fazer o acabamento aqui então deixei pra fazer na minha blusa o acabamento tá então sobrou aquele restinho do sexto novelo tá então foi isso que eu utilizei pra fazer a blusa foi bem pouco mesmo tá então é o seguinte eu vou fazer a blusa novamente tá passando fazendo pra vocês a pala né como fazer o corpo ea manga tá o restante não vou precisar nem terminar porque é igual ok é só continuar fazendo carreirinha se circular que eu fiz tá bom então aqui eu vou utilizar hoje não vai ser a 2.5 vai ser a 2 milímetros tá e eu vou mostrar pra vocês o tamanho que ele vai ficar com agulha de 2 milímetros ok então vai ser é a mesma quantidade que eu fiz tá de correntinhas e tudo mais tudo igual só que com agulha de 2 milímetros e eu vou mostrar pra vocês a o eu fiz uma amostra tá aqui pelo menos do comecinho aqui da pala com agulha de 1.75 eu vou mostrar pra vocês a diferença que dá tá bom então essa com a 2 e meio com a 2 e com a 1 75 tá bom e eu vou utilizar no começo agulha de 2.5 aí depois vocês vão entender porque tá eu vou dar todas as as explicações necessárias tá então agora eu vou medir a blusa e vou falando pra vocês como a blusa é muito grande a minha mesa é um pouco pequena então eu vou medir é para tem partes aqui que vocês não vão ver mas eu vou estar falando pra vocês só tô medindo daqui até aqui né agora acaba agora a manga e tal ok bom lembrando novamente todas as blusas que eu faço que eu uso né que seja pra mim é o tamanho g ok então aqui eu vou medir aqui nessa parte tá aqui tem 23 centímetros 23 centímetros tá agora vou medir aqui ó na parte da cava tá aqui a cava tá aqui a cava ficou mais ou menos tá aqui ó com 17 centímetros e meio 17 centímetros e meio ok então daqui até aqui na manguinha olha só deu 28 centímetros tá bom aqui debaixo do braço tá vocês não vão estar vendo mas deu 45 centímetros e meio tá 45 e meio então essa blusa é como eu falei pra vocês ela não ficou muito é justa e também não muito larga ela ficou perfeita do jeito que eu queria tá bom aqui de comprimento é medindo daqui de cima tá até aqui embaixo deu olha só deu 58 centímetros então aqui para começar seja pra tamanho grande ou pequeno tá o menor no caso você vai fazer com agulha compatível a linha no caso aqui 2.5 milímetros tá porque porque se eu fizer com agulha no caso que eu vou trabalhar aqui com 2 milímetros ele vai ficar muito apertado tá e não vai passar a cabeça então eu preciso fazer com agulha maior e as correntinhas larguinhas assim não muito apertadas tá então aqui eu vou subir 144 correntinhas assim larguinhas ok então é só fazer 144 correntinhas então aqui eu fiz 144 correntinhas com agulha de 2.5 agora eu vou pegar a número 2 milímetros tá vou fechar aqui em círculo tá pegando aqui na primeira correntinha e fazendo um ponto baixíssimo aqui ok feito isso eu vou fazer aqui ó uma duas três correntinhas para dar altura e duas de espaço eu vou pular aqui 12 aqui no terceiro ouvir aqui e vou puxar aqui uma vez dou uma laçada e aqui no mesmo lugar puxa novamente duas vezes dou uma laçada aqui no mesmo lugar vou puxar aqui três vezes tá vou arrematar aqui deixando dois e arremato ok vou fazer uma correntinha de separação e vou fazer mais uma bolinha aqui nesse mesmo lugar então puxa uma vez duas duas e três tá arremato deixando dois e arremato faço duas correntinhas de espaço vou pular um dois aqui no terceiro passo um ponto alto ok vou repetir duas correntinhas pulo um dois aqui no terceiro vou fazer uma bolinha puxa uma vez laço seguro e aqui no mesmo lugar puxa laçada seguro e mais uma vez aqui ó são três vezes tá arremato e arremato faço uma correntinha e aqui eu faço mais uma vez uma bolinha de três puxadinhas uma duas e três arremato e arremato e arremato faço duas correntinhas pulo um dois aqui no terceiro faço duas correntinhas pulo um dois aqui no terceiro faço novamente a minha bolinha então é assim que eu vou seguir fazendo tá até ali o final ok então aqui pra terminar eu faço as duas correntinhas tá vou contar um dois aqui no terceiro eu fecho com um ponto baixíssimo tá vejo se não está torcido ok então aqui a segunda carreira eu vou fazer o seguinte eu vou caminhar até esse espaço aqui tá então aqui eu vou fazer ponto baixíssimo aqui um aqui dois aqui na bolinha 3 e aqui no espaço ok eu vou começar daqui tá bom eu vou fazer uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar dois pontos altos tá faço aqui duas correntinhas e aqui eu vou repetir meu ponto alto então vou fazer um ponto alto em cima do ponto alto aqui duas correntinhas entra aqui na bolinha novamente e vou repetir três pontos altos ok aqui dois e três duas correntinhas e aqui no ponto alto um ponto alto duas correntinhas e na bolinha eu vou fazer um leque zinho de três pontos altos então é assim que eu vou seguir fazendo a segunda carreira então chegando aqui eu fiz duas correntinha vou pegar aqui na terceira correntinha e fecha aqui com um ponto baixíssimo tá então pra eu começar a terceira carreira eu vou vir aqui no seguinte faço um ponto baixíssimo tá bom porque agora eu vou trabalhar aqui no meio do leque tá então sempre aqui no segundo ponto alto vou fazer uma uma duas três correntinha para dar altura mais uma duas três correntinhas para dar altura mais uma de espaço aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto uma correntinha e mais um ponto alto ok faço as duas correntinhas e aqui eu vou repetir mais uma vez um ponto alto aqui em cima do ponto alto vou fazer duas correntinha e aqui no meio do leque da 2 correntinha aqui no meio do leque até aqui no meio do leque do leque no segundo ponto alto é né aqui no meio do leque no segundo ponto alto é aqui no meio do leque uma correntinha de espaço um ponto alto uma correntinha de espaço e um ponto alto então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira ok então chegando aqui eu faço as duas correntes linhas tá vou contar 12 aqui na terceira correntinha faço um ponto baixíssimo agora eu vou fazer a mesma coisa eu vou vir aqui nesse ponto alto tá eu faço aqui a correntinha e aqui o ponto alto passa aqui o ponto baixíssimo tá então é daqui que eu vou começar agora eu vou fazer um mac eu vou subir aqui uma duas três correntinhas aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto ficando assim com 22 345 pontos altos tá feito cinco pontos altos eu vou repetir duas correntes linhas e um ponto alto aqui no ponto alto duas correntes linhas então eu venho aqui no segundo ponto alto e faço meu leque tá cinco pontos altos então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira bem facinho né então aqui três quatro e cinco ok então é assim que eu vou seguir fazendo então aqui pra terminar eu fiz duas correntes linhas e na terceira correntinha fechei com um ponto baixíssimo tá bom então a quinta carreira faço aqui três correntinhas vem aqui nesse mesmo lugar vou puxar uma vez seguro de uma laçada seguro e puxa que novamente a laçadinha tá arremato deixando dois e arremato faço uma duas três correntinhas vou pular um ponto alto vamos seguinte e faço novamente uma bolinha então pra quem não tá acostumado tá fazer a bolinha eu sempre puxa que uma altura e seguro dou uma laçada seguro e vou novamente aqui buscar outra laçadinha atrás e puxo seguro da mesma altura e seguro da mesma altura uma laçada segura aqui e faço novamente tá quando eu for arrematar eu segura que a bolinha tá porque aí ela fica firme tá bom então aqui eu dou uma laçada tiro deixando dois e arremato ok faço as duas correntes linhas vem aqui no ponto alto e faço um ponto baixo então agora vou repetir tá duas correntes linhas e começa fazendo a bolinha então pra quem não consegue fazer a bolinha que não está acostumada você pode estar fazendo também com três pontos altos fechados juntos então aqui ó no primeiro ponto eu faço um ponto alto eu faço um ponto alto sem terminar novamente um ponto alto sem terminar novamente um ponto alto sem terminar arremato dois ficando com quatro na agulha tá aqui eu arremato deixando dois e arremato ok vou fazer um aqui pra vocês verem a diferença tá então aqui eu faço três correntinhas pulo um ponto seguinte e faço novamente três pontos altos fechados juntos aqui deixando dois e arremato um dois três correntinhas e aqui pulo um ano seguinte e faço novamente tá é porque tem gente que não é acostumada a fazer as bolinhas tá então muitas vezes acaba deixando pra lá a peça por causa disso mas vocês podem estar modificando tá sem problema nenhum a diferença vai ficar assim ó essa vai ficar assim né com as puxadinhas e essa com um ponto né é fechado juntos tá só que essa aqui fica em relevo e essa daqui não né porque as bolinhas ficou mais altas né fica mais altas só a diferença é essa ok então aqui é só fazer dessa forma faz aqui as três bolinhas né no leque aqui vou fazer pra vocês novamente tá faz as três correntinhas pula um ano vai no seguinte e faz novamente tá a bolinha três correntinhas pula um vai no seguinte e faz mais uma bolinha aqui de três lançadinhas faz duas correntinhas de espaço vai aqui no ponto alto faz um ponto baixo aí começa novamente aí começa novamente duas correntinhas vai aqui no primeiro ponto alto e faz a bolinha novamente e assim segue fazendo até o final ok vai fazendo assim dessa forma então chegando aqui no final tá eu fiz aqui as duas correntinhas eu vou pegar aqui ó dessa forma aqui ó tá e aqui eu faço um ponto baixíssimo ok então agora a gente vai fazer a sexta carreira sexta carreira eu vou entrar aqui nesse primeiro espaço faço um ponto baixíssimo uma correntinha uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo tá eu vou seguir fazendo um ponto baixo 3 correntinhas vem aqui nesse próximo espaço faço um ponto baixo 123 vem aqui nesse próximo espaço e faço um ponto baixo um 123 aqui no espaço um ponto baixo e assim eu vou indo tá sempre assim 3 correntinhas e um ponto baixo no espaço 3 correntinhas em um ponto baixo no espaço 3 correntinhas e um ponto baixo no espaço 3 correntinhas e um ponto baixo aqui no próximo espaço tá bom? então é assim que eu vou fazer a sexta carreira chegando aqui vou fazer uma correntinha ou dar uma laçada vou vir aqui no ponto baixo e faço meio ponto alto ok então assim eu termino a sexta carreira agora vou fazer a sétima carreira faço uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo tá agora eu vou vir aqui nesse espaço vou fazer um ponto alto 2345 vem aqui no próximo espaço faço um ponto baixo uma duas três correntinhas bem aqui nesse espaço faço um ponto baixo uma duas três correntinhas em aqui nesse espaço faço um ponto baixo então agora é só repetir dou uma lançada bem aqui no próximo eu vou fazer o meu leque de um ponto alto 23 45 aqui no seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo ok e aqui no seguinte eu vou repetir novamente o leque ok então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira chegando aqui no final eu vou fazer a mesma coisa tá uma correntinha vem aqui no ponto baixo e faço meio ponto alto porque eu vou começar daqui agora tá eu faço uma correntinha aqui mesmo eu faço um ponto baixo agora vou dar uma lançada vou vir aqui no primeiro ponto alto faço um ponto alto uma correntinha no seguinte 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 um ponto alto uma correntinha e aqui mais um ponto alto ok vai ficar assim eu venho aqui no espaço seguinte passo um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no espaço seguinte um ponto baixo agora vou seguir fazendo novamente a mesma coisa tá um ponto alto uma correntinha aqui no ponto ao seguinte um ponto alto uma correntinha o ponto ao seguinte um ponto alto uma correntinha eu vou seguir fazendo assim no leque tá desta forma ok então aqui eu tenho que ter cinco pontos altos separado de uma correntinha tá aqui eu não faço correntinha vem aqui no espaço faço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo e aí eu começo a fazer tudo novamente tá então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira então aqui pra terminar eu passo uma correntinha aqui no ponto baixo meio ponto alto ok faço uma correntinha e um ponto baixo aqui então a gente vai fazer agora é uma duas três quatro cinco seis sete oito a nona carreira ok então aqui eu vou fazer assim uma correntinha vem aqui no ponto alto e vou fazer uma bolinha tá aqui faço uma correntinha no espaço no próximo ponto alto uma bolinha então aqui no leque eu vou fazer assim tá até terminar o leque então eu faço aqui no seguinte uma bolinha arremata e arremata e faço uma correntinha de aqui no espaço aqui no espaço aqui no espaço aqui no último ponto alto mais uma bolinha tá aqui assim dessa forma arremata e arremata e faço uma correntinha vem aqui nesse espaço tá e faço um ponto baixo faço uma correntinha vem aqui no ponto alto e começo novamente fazendo as bolinhas ok então é assim que eu vou seguir fazendo tá esta carreira então chegando aqui eu faço uma correntinha vem aqui no ponto baixo e faço um ponto baixíssimo tá então agora eu vou caminhar eu venho aqui na correntinha passa um ponto baixíssimo vem aqui na bolinha passa um ponto baixíssimo tá então aqui nesse primeiro espaço entre uma bolinha e outra tá é onde eu vou começar a minha décima carreira faço uma correntinha aqui mesmo eu faço um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui no próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui no próximo espaço um ponto baixo então aqui no leque acima do leque vou ficar com três argolinhas tá feito isso eu faço uma duas três quatro cinco correntinhas olha só pra vocês não confundirem confundirem tá pode né haver confusão então olha só entre uma bolinha e outra eu faço aqui o meu ponto baixo não é nesse espaço aqui tá esse espaço a gente não vai trabalhar tá então é aqui eu faço um ponto baixo agora vou continuar fazendo tá três correntinhas e aqui no próximo espaço um ponto baixo então aqui eu já tenho uma bolinha aqui três correntinhas no próximo espaço mais um ponto baixo então a segunda argolinha 3 correntinhas aqui no próximo espaço minha terceira argolinha feito três argolinhas eu faço uma duas três quatro cinco correntinhas vem aqui entre uma bolinha e outra nesse espaço eu faço um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira então aqui para terminar a carreira eu faço duas correntinhas tá e vou fazer um ponto alto aqui no ponto baixo onde eu iniciei ok então assim eu termino a minha carreira então no próximo vídeo eu continuo fazendo agora tenho mais onze carreiras para fazer ok então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima beijo tchau fica com deus